e aqui é a entrada do hotel tem um esses dois leões na porta na entrada do hotel esse hotel é muito bonito gente é um hotel muito bom que eu indico muito eu gostei muito deste hotel é o hotel que eu mais gostei em copacabana então entrar tem esses dois leões olha o nome do hotel hotel Astoria Copacabana hotel Astoria Copacabana esse é o nome do hotel hotel que gostei muito gente bom pessoal chegando aqui no hotel aqui hotel Astoria Copacabana aqui no Rio de Janeiro 4408 então nessa então você coloca o cartão assim abriu 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 a porta aqui para luz ficar acesa tem que colocar o cartão aqui entendeu para acender a luz o cartão tem que ficar aqui para ter assim então aqui você tem e aqui o banheiro a casa de banho banheiro completo o banheiro completo olha ali e tem banheiro completo as toalhas entendeu tudo aqui completo aqui as toalhas papel higiênico aqui para tomar banho aqui você tomar o seu duche o seu banho e aqui o que eu achei incrível é isso entendeu olha só bom aqui dois sabão aqui tomar banho e xampu 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 é marca do hotel hotel Astoria Copacabana hotel Astoria Copacabana bem legal xampu 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 é um suíte de casalho entendeu então tem essa cama bem grande e tem ali para você colocar suas coisas ali e tem tomar ali tem telefone ali aqui tem televisão entendeu a televisão você fica deitado você já assiste a televisão deitado entendeu e aqui tem um espelho tem um espelho aqui bem bonito aqui aqui tem televisão televisão deitado dá para assistir televisão porque tá aqui na parede na parede bem top aqui já tem as minhas coisas olha a minha bagagem aqui minha bagunça meus drones mochila outro celular carregando aqui você tem cofre para você guardar o seu dinheiro sua carteira suas coisas ali tem cofre ali e aqui você já tem uma geraria pequena que é como que eles falam o frigobar aqui tem frigobar já com bebidas entendeu isso aí já tem frigobar você entra já no hotel já tem bebida no frigobar para você entendeu tudo incluído na diária entendeu aqui tem o que é cerveja escolhe com álcool eles gostam de água aqui eu não bebo álcool tem aqui coca-cola três coca-cola aqui e tem muitas águas aqui tem copo para você servir tem muitas águas aqui para você beber e tem água água também aqui outra água aqui que é água natural mineral aqui duas águas aqui três águas ali três coca-colas e duas cervejas escolhe tem castanha para você comer aqui um pouco e tem aqui lugar para você colocar outras bebidas você comprar você aqui você coloca aqui então frigobar já vem assim já cheio de bebida assim entendeu tudo para o cliente muito legal entendeu tem muitas tomadas aqui tem uma tomada aqui já que acordaram no celular e o meu pai bem que ele tem uma tomada aqui ó pela calma aqui desse lado essa é a calma do casal e tem uma tomada ali também ó pela calma olha o pé do banquinho ali e uma coisa também muito legal aqui também pessoal é a vista aqui do é do quarto do hotel dá para ver esse quarto eu paguei e e esse quarto e tem quarto solteiro tem quarto de casal esse quarto quarto de casal eu paguei o quarto de casal então então e esse quarto de casal a calma ele casal tem outro quarto aqui outro suíte aqui do hotel que vem com uma cama de solteiro uma cama pequena como eu e reservei uma suíte já de casal já vem logo com uma cama grande porque eu 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 reservei uma suíte do hotel já para casal então ele é essa cama grande normalmente você paga mais tem suíte aqui que ele solteiro você paga menos agora suíte de casal você paga mais do que suíte de solteiro dois erros a mais por dia a diária entendeu tá vendo ali o teto é mais ou menos assim o hotel a gente lembrava que esse hotel fica e aqui em copacabana esse hotel ficando em copacabana aqui que é um dos bairros mais famosos aqui do rio de janeiro e fica pertinho da praia é só você ir de reto aqui reto aqui que você chega na praia eu vou mostrar pra vocês a vista que eu tenho aqui do hotel uma vista muito bonita muito privilegiada vista muito top olha a piscina ali ali a piscina do hotel fica no outro piso de baixo e você fica fora já do hotel mais ou menos você sai na porta anda ali tem lugar pra deitar pra sentar ali tem a piscina ali fica a piscina do hotel entendeu então ele ficou os prédios entendeu ele ficou os prédios ali de copacabana porque estou mesmo no centro de copacabana bom aqui fica entre copacabana e ipanema mais ou menos o bairro fica o hotel fica no bairro copacabana mas fica entre copacabana e ipanema entre dois bairros então ali fica a piscina do hotel os bairros pra sentar não tem ninguém ali na piscina e aqui ao redor da piscina tem os prédios de copacabana aqui então normalmente tem a copacabana é só fechar aqui o vidro se não quiser fecha o vidro se quiser fecha o vidro tem aqui traca aqui então já tá se quiser abrir é só estancar aqui puxar o vidro tem aquela vista também da cidade do bairro copacabana bem top então pessoal é isso aqui nesse hotel tem café da manhã que começa bom olha pra bagunça porque eu acabei de chegar estou saindo já para fazer algumas imagens top para vocês daqui da cidade eu faço imagens sempre top da cidade para vocês pessoal e uma dica que estou dando aqui para vocês de onde hospedar aqui em copacabana pagar um preço bom e esperar um hotel bom com qualidade seguro lugar bonito e um hotel quatro estrelas com piscina aqui também tem café da manhã com café da manhã e café da manhã começa das sete e meia até as dez e meia aqui nesse hotel eu lembro que vou lembrar para vocês aqui vou lembrar para vocês que hotel é olha o nome do hotel esse nome tem hotel astoria copacabana é que eu quero passar para vocês aqui e esse hotel é um hotel bom econômico não é carro nesse hotel de quatro estrelas que fica copacabana e perto da praia é bom deixa o seu like você que assiste meus vídeos deixa sempre um like no vídeo ou deslike comenta e deixa sempre um like ou deslike comenta no vídeo e você que não é inscrito no canal você que está assistindo o vídeo que não é inscrito inscreve no canal dá uma força aqui no canal e aí está a piscina do hotel e tem água aquecida olha vista aqui da piscina gente muito bonito é uma piscina muito boa com água limpa água aquecida aqui eu tava filmando aqui tava na piscina tentei filmar baixo da água olha vista aqui gente da piscina do hotel astoria copacabana eu filmei baixo da água aqui gente com um iphone x e para que a água entrou no iphone mas já vista aqui incrível essa água aquecida piscina aquecida gente água muito boa um lugar pra você comer aqui em copacabana é aqui na praia na orla no caçadão que tem esse quiosque aqui e aqui no aqui no aqui na pera escola e aqui na pera escola e na pera escola é bom para você comer aqui em copacabana almoçar jantar aqui na pera escola e dar água de coco tomar seu suco e ganhar gastos Foi a escolha. Aqui é a Copacabana. O caçadão aqui. Tem muitos quiosques aqui. Estamos aqui, mais um vídeo no canal Piolo Pelo Mundo. O que você está achando do Rio de Janeiro, depois de você ter visitado vários lugares. Muito legal aqui. Estou na praia de Copacabana. Estamos vendo aqui um lugar bem bonito. Muita gente vê esse ponto de vista aqui. Bem legal. Qual a diferença de Copacabana para as outras praias e outros lugares que você conheceu? Copacabana tem fama. O bairro mais famoso do Rio, entendeu? A praia mais famosa aqui do Rio é Copacabana. E qual foi a diferença que você achou de Copacabana para as outras praias e outros lugares? O custo de Vila é bem alto, bem caro aqui das coisas. A praia é linda. A praia é muito boa. Tem muita praia aqui. É muito divertido. Tchau.